Saudade do Tomzinho, aquela praça vazia dentro do hotel, eu escrevi uma cartinha pra ele, que é essa que eu não mandei, como acontece com a maioria das minhas cartas, né? Então eu falei com o Tomzinho, agora que estava na hora de a gente escrever uma segunda carta pra ele, lembrando aqueles bons tempos da Moçanova, né, e tudo. E fizemos, chama-se Carta ao Tom 74. Rua, Nascimento Silva, 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor de paz. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Panema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela um cantinho de céu E o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Rua, Nascimento Silva, 107 Rua, Nascimento Silva, 107 Eu saio correndo do pivete Tentando alcançar o elevador Minha janela não passa de um quadrado A gente só vê cimento armado Onde antes se via o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com a natureza É melhor lotear O minoso Aí foi aquele contato